Música E aí, turma boa, tudo bem meus amores? Caixou eu mais uma vez? No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer essa linda tiara bordada Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse tema E eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem também Lembrando que todas as pedrarias que eu utilizei aqui no vídeo Vocês encontram na minha loja online Madalena Leite Store E eu vou deixar a lista e os links aqui abaixo na descrição do vídeo Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar É novo aqui no canal, seja muito bem vindo a nossa turma Mas não vai embora sem antes se inscrever É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui Posta-me, marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você Agora chega de blá 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 E bora lá que eu vou te ensinar Cortei um pedaço de nalho bem generoso Agora eu vou escolher uma das pontas e eu vou colocar três balanzinhos Um Dois Três Agora eu vou pegar mais um Eu vou pegar o meu fio que está na minha esquerda Vou passar por dentro do balanzinho Saindo com ele aqui do lado direito Vou pegar o meu fio do lado direito Vou passar por dentro do balanzinho e vou sair do lado esquerdo Isso daqui chama-se cruzar Então eu cruzei um balanzinho Vou juntar as pontas e vou puxar até o final Chegando aqui no final Vai se formar esse desenho Meio que um quadradinho Tá vendo? Vou voltar pra ponta do meu nalho E vou colocar Em uma das pontas eu vou colocar um balanzinho Então coloco um balanzinho aqui no meu fio da esquerda Vou pegar mais um balanzinho e vou colocar no meu fio da direita Então coloquei um balão em cada fio Agora eu vou pegar mais um balanzinho e vou cruzar Meu fio da esquerda passa por dentro do balão e sai do lado direito O meu fio da direita passa por dentro do balão e sai do lado esquerdo Cruzei aqui mais um balanzinho Junto as pontinhas, puxo até o final Chegando aqui no final, ó Temos mais um quadradinho Vou voltar pra ponta pra repetir esse processo Então, no fio da minha esquerda eu venho e coloco um balanzinho Tá aqui No meu fio da direita eu venho e coloco mais um balanzinho Vou pegar mais um e vou cruzar Meu fio da esquerda passa por dentro do balanzinho e vem pro lado direito O meu fio da direita passa por dentro do balanzinho e vem pro lado esquerdo Junto as pontinhas e puxo até o final Já formou aqui, ó, mais um quadradinho E eu vou continuar repetindo esse processo Um balão no fio da esquerda, um balão no fio da direita e cruza mais um Eu vim repetindo todo o processo, meu nariz já tá acabando Então, o que eu fiz? Coloquei um balão no fio da esquerda, um balão no fio da direita e cruzei mais um Então, o fio da esquerda passa pra direita, o fio da direita passa pra esquerda Por dentro do balão Puxo, agora eu vou colocar três balõezinhos apenas em uma das pontas Tô colocando aqui, ó, no meu fio da esquerda Coloquei os três no meu fio da esquerda E agora eu vou dar um nozinho O meu nozinho tá ficando aqui na lateral e eu vou dar vários nozinhos Então, já dei um Vou dar outro Dois Três Quatro E aí eu acho que quatro Quatro a cinco nozinhos a gente dá Deixa eu ajeitar aqui Já dei quatro nozinhos Olha eles bem aqui Agora eu vou pegar uma das pontas do nalho E vou passar por dentro desse balãozinho Aqui do meio Veja, ó O balãozinho da ponta eu passo nesse do meio E eu vou puxar pra esse meu nozinho se esconder aqui dentro Então, eu puxo E meu nozinho, ó Se esconde dentro do balãozinho, tá vendo? Então, agora eu posso vir e cortar as pontas desse nalho Então, eu venho Corto a ponta de um lado E corto a ponta aqui do outro E minha trama ficou assim, ó Cortei mais um pedaço de nalho bem generoso Vou pegar uma das pontinhas do nalho E vou passar por dentro aqui, ó Desse meu primeiro balãozinho Tá vendo? Essa daqui é a trama que a gente fez E eu vou passar por dentro apenas desse balão Vou puxar E eu vou segurar essa outra ponta do nalho Pra que ela não fique deslizando e saindo do lugar Agora, eu vou passar por dentro desse balãozinho aqui na lateral Então, eu passo por dentro dele aqui de baixo pra cima Vai ficar assim, ó E eu vou repetir esse processo aqui do outro lado Então, eu vou pegar a ponta do nalho Tá aqui Veja que ela tá saindo bem aqui, ó E eu vou passar por dentro desse balãozinho aqui do lado De baixo pra cima Vou puxar E eu vou juntar aqui, ó As duas pontinhas do meu nalho Pra que a mesma distância que fique de um lado Fique do outro Então, juntei as pontas Eu venho e puxo Pronto Vai ficar assim Agora, eu vou pegar uma das pontas desse nalho Vou pegar aqui a minha ponta da direita Vou vir aqui E colocar um miçangão Tá aqui, ó Vou puxar Veja que meu nalho está saindo desse primeiro balãozinho Tá vendo? Eu vou passar por dentro desse balãozinho À frente Então, eu passo Puxo E esse meu miçangão Vai se encaixar entre um balãozinho e outro Tá vendo? Vou repetir o processo Pego a pontinha do nalho Coloco um miçangão Veja que o meu nalho está saindo desse balãozinho Do segundo balãozinho Eu venho pro terceiro e passo o nalho de um lado para o outro Puxo E o meu miçangão se encaixa aqui dentro Vou pegar a ponta novamente Colocar mais um miçangão Então, passei Vou vir no balãozinho à frente E eu vou passar o meu nalho por dentro Vou puxar E vai ficar assim Esse mesmo processo eu vou repetir aqui do lado esquerdo Então, eu venho pra ponta do nalho Pego o miçangão Passo Veja que o meu nalho está saindo desse primeiro balãozinho Eu venho pro segundo e passo por dentro dele Baixo pra cima Vou puxar E o meu miçangão se encaixa no lugar Eu vou repetir esse processo até o final Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo Repetir todo o processo até o final Aqui embaixo ficou uma ponta pra cada lado Eu vou passar uma das pontas por dentro desse balãozinho Que fica aqui por último Que tá deitadinho Vou puxar E aqui, ó As duas pontinhas se encontraram Tão vendo? Uma pra um lado Outra pro outro Eu vou dar quatro nozinhos Então, um Vou vir aqui, ó Tem uns quatro nozinhos Vou pegar um dos fios Passar por dentro do balãozinho Aqui do final E vou puxar Pro nozinho se esconder Ó Meu nozinho se escondeu dentro do balão E agora Eu posso cortar O excesso desse nalho Peguei essa trama que a gente fez Posicionei na tiara Delimitando o meio Então, aqui embaixo Eu deixei a mesma sobra Pra um lado E para o outro Em uma das pontas Eu prendi com esse grampinho Pra firmar bem E ela não se movimentar Então, aqui do outro lado, ó Eu vou posicionar no lugar que eu quero Primeiro Eu vou vir aqui com a minha linha Eu coloquei um pedaço de linha invisível na minha agulha Já dei um nozinho na ponta Vou jogar ela aqui, ó Qualquer lugar da tiara E vou puxar O meu nozinho, ó Vai prender Tá vendo? Meu nozinho bem aqui Mas não é o suficiente Eu vou vir bem aqui, ó Onde a minha linha está saindo Vou dar um pequeno ponto Eu vou pegar Esse nalho Esse que já tá bem presinho aqui Na minha tiara E eu vou girar cinco vezes aqui Em volta da minha agulha Vou puxar Agora eu já tenho um nozinho mais reforçado Vou posicionar a minha trama aqui no lugar Vou começar dando um pontinho E saindo aqui No meio da minha trama Tá vendo? Entre os balõezinhos Vou puxar Eu vou vir aqui, ó Bem do ladinho desse balão Vou dar mais um pontinho E vou jogar a minha agulha para o centro novamente Só que eu vou jogar mais perto Pra esse lado aqui Pra mim fazer uma voltinha Vou puxar Veja, ó Que aqui Vem se formando uma argolinha, ó Tá vendo a argolinha? Quando eu puxar Ela vai Prender Esse meu balãozinho no lugar Então aqui, ó Já prendeu Tá vendo que eu já soltei Ela não se mexe Vou prender aqui do outro lado Então como a minha linha está saindo Aqui no meio do balãozinho Eu vou trazer a minha agulha Aqui pro lado de fora Tá vendo? Do balão Vou dar um pontinho E eu vou jogar aqui pra frente Onde eu vou dar mais um pontinho Vou puxar Vem se formando uma argolinha, ó Tá aqui minha argolinha Eu vou puxar E minha argolinha vai prender Minha trama no lugar Tá vendo, ó Que ela já tá ficando firme Então Como o meu nalho está saindo Mais aqui a frente, ó Está saindo do lado De dentro do balãozinho Eu vou colocar a minha agulha aqui fora E agora eu vou jogar pra esse balão Aqui da frente Pro vão da frente Tá vendo? Minha linha está saindo Nesse primeiro vãozinho aqui embaixo Eu passo a minha agulha dando um pontinho Aqui no tecido E jogo pra esse vão da frente Vou puxar E assim eu vou prendendo essa trama no lugar Que vai fazendo essas argolinhas, ó E vai prendendo no lugar, tá vendo? Vou puxar Prendi um lado A minha linha agora está saindo bem aqui, ó No meio dessa trama, tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha aqui do lado de fora Vou dar um pontinho pegando o tecido E vou jogar aqui pra dentro novamente Pra me prender mais aqui em cima do balão Vou puxar Essa argolinha vai prender aqui no lugar Minha trama Prendi um lado Tá vendo? Minha linha está saindo aqui dentro Eu vou pegar aqui fora Vou pegar o tecido dando um pontinho E vou jogar na trama mais em cima Sempre do lado de dentro Eu entro do lado de fora E subo do lado de dentro Puxo Já prendi mais um pouquinho E eu vou repetindo esse processo até o final Pontinho do lado Subo por dentro da trama Puxo Argolinha Prendi Entro do lado de fora Saio do lado de dentro da trama Puxo E minha argolinha Prendi Eu vou repetir esse processo até o final Vim repetindo todo o processo Dando pequenos pontinhos de um lado Para o outro Como eu já ensinei a vocês Puxa Forma a argolinha E prende Então aqui Eu já prendi Toda a minha trama na tiara E eu vou finalizar Então minha linha está saindo bem aqui Eu vou dar um pequeno pontinho Aqui na parte de fora da minha trama Vou pegar essa linha Que está bem presa na tiara E vou girar aqui de 5 a 6 vezes Em volta da minha agulha Vou puxar Aqui ó Já vai se formando um nozinho Eu vou dar mais um pontinho Em cima desse que eu já dei Para fazer um nó bem firme Vou pegar a linha que está firme Vou dar aqui de 5 a 6 voltinhas Em volta da agulha Vou puxar Acabei de dar um nó em cima do outro Agora eu vou entrar com a minha agulha Aqui do lado de fora Vou sair aqui por dentro da minha trama E vou puxar para o meu nó se esconder Embaixo das pedrarias Agora eu já posso vir com a tesoura E cortar o excesso de linha Vai ficar assim Cortei mais um pedaço de nalho Bem generoso Vou pegar uma das pontas E vou passar aqui por dentro Desse último balanzinho Vou entrar de um lado E sair do outro Tá vendo? Apenas por esse último balanzinho Vou puxar E eu vou prender aqui Uma dessas pontas Então eu vou pegar aqui um grampinho E eu vou prender Para que ela não saia do lugar E não fique deslizando Aqui no fio da direita Eu vou começar colocando Um miçangão Um balão E eu vou intercalando Todos esses materiais Miçangão Balão Miçangão E eu vou repetir Essa sequência de materiais Até o final Da minha tiara Até na outra ponta Vai ficando assim Tá vendo? Vou repetir até chegar Aqui do outro lado Da tiara No fio de nalho Que eu passei aqui embaixo Nesse primeiro balanzinho Eu repeti o processo Tanto de um lado Quanto do outro De colocar Miçangão Balão Miçangão Balão E fiz essa sequência Tanto de um lado Quanto do outro Até dar toda a volta Na tiara Então eu medi Então eu medi aqui De um lado Até chegar Aqui do outro Então como eu medi Aí eu vou vir aqui Com o meu fio E vou passar por dentro Desse último balanzinho Passei de um lado Para o outro Tá aqui Meu fio de um lado E o meu fio aqui Do outro lado Eu já vou vir direto Ao encontro aqui Desse fiozinho Que eu passei aqui No balão E eu vou dar Um nozinho Só que eu não vou dar Esse nó muito forte Vou dar dois nozinhos Porque posso ser Que eu precise retirar Pode ser que falte pedraria Ou fique muito folgado E eu precise ajustar Então eu dei dois nozinhos aqui Só para prender A pontinha do nalho Vou colocar as duas pontinhas Aqui no final Da minha tiara E eu vou prender Para que elas não saiam Do lugar Que agora eu vou trabalhar Com esses dois fios Coloquei um pedaço De linha bem generoso Na minha agulha Da linha invisível Já dei um arremate Aqui embaixo Como eu já ensinei Lá no começo E agora eu vou pegar O meu fio Do lado direito Vou posicionar aqui Ó Na bordinha da tiara E eu vou repetir Aquele mesmo processo Que eu vim fazendo De fazer pequenas argolinhas Como se fosse um iniavo Para prender Esse cordão Aqui na minha tiara Então a minha linha Já está saindo Aqui por dentro Ó Do nalho Eu vou posicionar No lugar Vou dar um pontinho Ó Aqui por fora Da tiara E vou jogar Aqui para dentro Novamente Só que eu vou sair Mais à frente Para poder prender Logo aqui Depois do balão Vou puxar Nisso O meu nalho Já vem fazendo Uma argolinha E prende Esse miçangão No lugar Já está preso Ó Então agora Vou vir aqui Ó Para frente Do meu nalho Vou entrar Aqui Pelo lado De fora Da tiara E vou jogar A minha agulha Para dentro Isso eu dou Um pontinho Tá Eu pego O tecido Puxo Vem se formando Uma argolinha Eu venho puxando Essa argola E venho arrumando Puxo E ela se encaixa Prendendo O meu balãozinho Agora eu vou dar Esse pontinho Logo aqui À frente Do miçangão Então eu pego O tecido Aqui dando Um pontinho Na minha tiara Do lado de fora Subo novamente Aqui por dentro E eu saio Aqui à frente Do balãozinho Puxo E eu venho Arrumando Esse nalho Puxo E ela já Prende No lugar Vou repetir Mais uma vez Minha linha Está saindo Aqui por dentro Eu vou vir Aqui fora Da tiara Dar um pequeno Pontinho E vou sair Logo aqui À frente Do miçangão Vou puxar E eu venho Arrumando Essa argolinha Puxo E ela já Prende O meu balãozinho No lugar Está vendo? Está ficando Firme Então vou fazer Mais uma vez Entro aqui Logo Em cima Do miçangão E jogo E jogo Aqui para frente Do balãozinho Puxo Vem se formando Uma argolinha Eu venho puxando E a minha argolinha Prende Meu miçangão No lugar Eu vou repetir Esse processo Até o final Mas eu vou fazendo Com que Esse meu cordão Ele fique Na pontinha Da tiara Vai chegar A lugares Que vai sobrar Esse espaço No meio Vim repetindo Todo o processo De fazer Pequenas argolinhas Para prender As pedrarias O que eu fiz? Eu vinha fazendo Desse lado Comecei aqui embaixo Fiz toda a volta E cheguei aqui Onde eu deixei As sobras do fio Porque se precisasse Tirar Ou colocar A pedraria Para completar Aqui Seria possível Depois eu finalizei E vim para cá Para o começo Novamente Só que do outro lado Então fiz toda a volta E já cheguei Aqui no final Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui Mais duas argolinhas Para arrematar bem Então o que acontece? Minha linha está saindo Aqui pelo lado De dentro Do miçangão Eu entrei aqui Por fora Pegando um pouquinho Do tecido Vou puxar E veja a argolinha Bem aqui Se formando Para prender Quando eu puxo Ela prende O meu nalho No lugar Vou fazer mais uma vez Puxo E agora Eu vou dar um pontinho Aqui ó Para baixo do balão Onde eu vou fazer O nozinho De arrematar Então está aqui Deixa eu tirar aqui Minha linha Pronto Aqui ó Embaixo do balão Eu vou dar Um pequeno pontinho Pegando o tecido Pegando o tecido Vou pegar a minha linha Essa que está bem presa Aqui no tecido E vou girar De cinco a seis vezes Aqui em volta Dessa agulha Vou puxar Ó Aqui no finalzinho Está se formando Vários nozinhos Estão vendo? Vou puxar E para ficar bem firme Eu vou repetir Esse processo Novamente Vou dar um pequeno pontinho Vou pegar a minha linha Essa que está bem firme Aqui na tiara Vou girar de cinco A seis vezes Em volta da agulha Vou puxar Ó Vem se formando Vários nozinhos Bem aqui Onde meu dedo está Puxo Meus nozinhos Estão aqui Do lado de fora Então eu vou Inserir minha agulha Bem aqui embaixo No balão E vou sair Ó Bem aqui no meio Das pedrarias Está vendo? Vou puxar E quando eu puxo O meu nozinho Se esconde Por baixo Do meu balãozinho Agora eu já posso Vir aqui E cortar o excesso Desse naio Cortei Agora eu vou retirar Isso daqui Que eu coloquei Prendendo Os meus fios E agora sim Eu posso apertar Esse nozinho Que eu tinha dado Lembra que a gente Tinha dado dois nozinhos Apenas para firmar Agora eu vou dar Mais dois Vou apertar E vou dar mais dois Então Um Dois Dei dois Vou passar Um dos fios Aqui por dentro Desse último Balão Passei Opa Está aqui E vou dar uma puxadinha Para esse nó Entrar Aqui para dentro Dele Pronto Entrou Está vendo Que a gente Não está vendo Mais nozinho Nem do lado Nem do outro Aqui do balãozinho Então a gente Já pode vir E cortar O excesso Desse naio Pronto A tiara Até agora Ficou assim Aqui eu já Coloquei Uma filinha De extraz Vou ensinar Vocês a Colocar Aqui Já decidi Onde eu vou Começar a Costurar Minha corrente Vai ser Bem aqui Igualzinha Com a do outro Lado Já coloquei Minha linha Na agulha E já Arrematei Como eu ensinei Lá no começo Do vídeo Agora eu vou Pegar Minha corrente De extraz E vou vir Posicionando Ela Bem aqui No meio Então está aqui Vai ficar Assim Está vendo Olha como vai Ficar linda Então vamos lá Aqui para Prender Essa corrente É da mesma Forma que a gente Vinha prendendo Aqui fora A gente vai fazer Pequenas argolinhas Então veja Aqui O meu Nalho Está saindo Aqui Do lado De dentro Vocês conseguem ver Acho que sim Está aqui Do lado De dentro Da corrente Então está aqui Por dentro Então eu vou Segurar aqui Com o meu dedo Esse primeiro Extraz E vou dar um Pontinho Bem aqui Do lado De fora Da corrente Então eu dou Um pontinho Pego o tecido E volto Para o lado De dentro Novamente Está vendo Vou puxar Já fiz Uma argolinha E já E já Prendeu Esse primeiro Elo Da minha Corrente No lugar O primeiro Elo E o último Eu gosto De dar Várias Voltinhas Então aqui Eu vou Fazer Novamente Minha linha Está saindo Aqui do lado De dentro Eu vou Pegar aqui Do lado De fora Vou dar Um pontinho Pegando o tecido E eu vou Voltar Para o mesmo Lado Que eu Estava Vou puxar Vem a argolinha Se fazendo Olha a argolinha Bem aqui Está vendo E eu vou Puxar Para prender No lugar A corrente De strass Para ela ficar Bem presa Ela tem um Pequeno macete Veja que Aqui Nessa Que eu estou Colocando Agora Essa pontinha Fica levantada E isso vai Enganchar Muito No cabelo Veja essa outra Que eu já aprendi Como ela fica Firme Está vendo Que ela não Sai do lugar Então agora Eu vou mostrar Para vocês Como faz Minha linha Está saindo Bem aqui Do lado De dentro Vou entrar Aqui Do lado Direito E eu vou Vir Vou jogar Minha agulha Aqui Bem para o comecinho Do strass Então minha linha Está do lado Esquerdo Eu vou Vim para o lado Direito Pego um Pouquinho Do tecido E eu jogo A minha linha Para frente Do strass Vou puxar Com isso Vem fazendo A minha argolinha Olha a minha argolinha Aqui Eu vou puxar E ela vai Prender A minha corrente No lugar Pronto Agora Eu vou mostrar A vocês O macete Minha linha Está saindo Bem aqui Na frente Do meu strass Veja Veja Que o strass Ele tem Quatro pontinhas Uma Duas Três Quatro Que é O engrampado Que fica Em volta Do strass Essa caixinha Está vendo Então Eu vou pegar A minha linha E eu vou passar Por dentro De uma Dessas pontinhas Uma dessas Aqui da frente Se tiver Dificultando Eu venho Com a agulha Passo Por dentro Aqui Abrindo Um espacinho Para a minha linha Passar Então agora Eu venho Com a minha linha E Passo Por dentro Desses strass Tá Ó Segurou Está vendo Segurou No engrampadinho Então Segurou Aqui do lado Eu vou entrar Na lateral E vou jogar Para frente Novamente Para me fazer A mesma coisa Do outro lado Do meu engrampado Puxei Tá vendo Já firmou Um lado Ó Então Vou virar Aqui minha tiara Para facilitar Eu vou pegar A minha linha E eu vou girar Para ele Entrar Bem aqui Dentro Desse Engrampadinho Aqui ó Desse lado Tá vendo Então Pega a minha linha Giro E Passei por dentro Esse foi bem rapidinho Deixa eu ver Se a câmera Foca Ó Veja Que a minha linha Está saindo Aqui ó Bem de dentro Desse engrampado Então O que é que eu vou fazer Agora Vou dar um pontinho Na lateral E já vou jogar Aqui Bem para o ladinho Onde eu vou fazer A próxima argolinha Vou puxar Olha Presta atenção Como ele vai descer Eu prendendo Puxei Ó Tá vendo Se encaixou Agora Essa pontinha Não vai levantar mais Para estar enganchando No seu cabelo Então Aqui Eu vou continuar Fazendo as argolinhas Primeiro Eu vou dar um pontinho Para vir aqui Para baixo Para juntar Esse meu balãozinho Então Do jeito que a minha linha Está aqui dentro Eu vou vir para o lado direito Vou dar um pontinho E vou jogar aqui Para baixo Bem Próximo aqui Desse meu miçangão Pronto Cheguei nele Puxo E aqui Eu vou dar Uns pontinhos Unindo mais Essa primeira filhinha De balãozinho Que eu coloquei Por aqui Então aqui Só são pequenas Agolinhas Minha linha está Do lado De dentro Eu pego Eu pego o tecido Aqui fora E volto Aqui para dentro Então puxo Para fixar bem Então novamente Pontinho de fora Para dentro Vou prender bem Para ele não sair Do lugar Pronto Está vendo Ficou bem firmezinho Olha como está ficando bonito Agora daqui Eu já vou jogar direto Para esse próximo elo Que eu já dei várias voltinhas Aqui no primeiro Então vou entrar bem aqui fora E vou jogar Aqui para dentro No strass Acima Vou puxar E agora É só ir repetindo as voltinhas Em cada elo do strass Então minha linha Está saindo bem aqui Está vendo Do lado esquerdo do strass Eu venho para o lado direito Pego o tecido E jogo a minha agulha Para o espacinho Do strass A frente E volto Para o lado esquerdo Está vendo Olha minha linha Está nesse elo Eu jogo a minha agulha Para o elo da frente Então eu puxo Lá vem minha argolinha Se formando E Prende A corrente no lugar Novamente Minha linha está saindo Do lado esquerdo Eu entro do lado direito Jogo para o elo A frente Puxo Novamente Minha linha está saindo Do lado esquerdo Eu entro do lado direito E jogo para o elo A frente Vou puxar Minha argolinha Se forma E Prende A corrente no lugar Eu vou continuar Repetindo esse processo Até o final Chegando no final Eu vou arrematar E vou dar esse pontinho Juntando Essa parte Final da minha tiara Vim repetindo Todo o processo Fazendo argolinhas Até prender Toda a corrente Chegando aqui No final Eu fiz um macete Que eu já ensinei De prender os dois Grampinhos Aqui na frente Da tiara Para firmar bem Essa corrente Diestrais Tentei finalizar Os dois Na mesma altura O resultado Final é esse E lembrando Que todos os arrematos É feito Daquela mesma forma Que eu ensinei Eu faço Do ladinho E empurro Para baixo De uma pedraria Para ninguém Ver o nó Olha que linda Que ficou Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo